E aí pessoal, um vídeo rápido sobre o hostel que fiquei em Montevideo. O local era dentro de um casarão antigo, foi bem assim diferente. Eles tinham preços bem competitivos, ou sejam baixos, eram bem organizados, tinha boa localização, era limpo e o café da manhã estava incluso. E o principal de tudo isso, ótimo atendimento e feito em português. A conexão de internet também era boa. Posso falar que possui um ótimo ambiente para interagir com o pessoal. As camas eram confortáveis e nos quartos possuíam ar-condicionado. O ponto a melhorar, creio que seja a cozinha, pois seria interessante se eles estivessem em dois ambientes separados, já que no horário das refeições, ficava um pouco congestionado. Chegava a faltar até mesas para sentar. Mas nada assim que negativo ao local. No geral, eu recomendo. As informações detalhadas estarão na descrição. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e valeu!